Neste sábado, a igreja em Ourinhos, interior de São Paulo, celebrou a posse de seu novo bispo, o segundo desde a criação da Diocese. Dom Eduardo Vieira dos Santos, que foi bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo por seis anos, assumiu neste final de semana o pastoreio da Diocese de Ourinhos, para o lugar de Dom Salvador Paruso, que apresentou renúncia ao Papa Francisco por motivo de idade, em maio deste ano. Na celebração, estiveram presentes dezenas de bispos de várias regiões do Brasil, entre eles, Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Em sua primeira homilia com o bispo local, Dom Eduardo falou de São Tomé, o santo do dia, como um exemplo de amor a Cristo e de prontidão para proclamar a fé no Senhor. E convocou a igreja de Ourinhos a viver como aquele apóstolo, sem medo de tocar as feridas do corpo de Cristo, que são os doentes, os desempregados, os excluídos de hoje. Em coletiva de imprensa, Dom Eduardo disse que sua primeira ação na Diocese é conhecer seu novo rebanho e suas realidades.